Eu vou, eu vou, o meu é bananesca, eu vou, pararatibum, pararatibum, bananesca, adoro. Ai, que sono. Merigold. Ih, Merigold da chupa Pepeta. Isso não é Pepeta. Não? N-A-O-T-I-U-N-O-T. É o que, então? Isso aqui é o que me dá meu poder secreto de pular alto pra subir nos muros, de miar bem alto nos telhados e fazer... Ah, é? Deixa eu ver aqui, então, que isso aqui tá parecendo uma Pepeta. Não, solta minha Pepeta, digo, solta meus poderes, Grisco. Aqui, ó, sabia que era Pepeta? Oi, minha avózinha, tava com saudade, vem aqui ver a senhora. Abença a vovó. Deus lhe abençoe, filho de periqueta. Eu também tava com saudade da senhora, abença a vovó. E tu és meu neto, não lembro de tu, não. Tô muito feio com essa cara de cibolo. Mesmo assim, Deus lhe abençoe. Boa noite, filho. Boa noite, pai. Vou te cobrir bem direitinho aqui, botar mais uma coberta por cima. Será que é isso tudo? É pra você ficar bem protegido, porque hoje o Chupa Cabra vem te visitar. Boa noite, filhão. Chupa Cabra? O que é o Chupa Cabra, pai? Por que ele quer comigo sendo só um cabra? Me deixa aqui sozinho, não! Ô, moça, você não tem vergonha de estar sentado na cadeira de idoso, não? Tu tem no máximo 25 anos, mulher. Não, eu já tenho mais de 120 anos. É porque eu usei muito produto Ivone, muito jequiti, isso preservou minha pele jovem. Olha que mentira. Toma vergonha na cara, bananuna. Tá liberado o lanche, pode vir buscar. Eita, beleza. Vamos lá, galera. Partiu. Peraí que eu vou levar um pouquinho pra mamãe também. Sai, sai, sai. Peraí que eu vou passar a mão de meu bumbum aqui, ó. Peraí, minha vez. Tininho, enchei a mão. Gente, pelo amor de Deus, cadê a educação? Que educação? Quem tu acha que pode ter educação, mano? Palavra é você, você já comeu três. Quem pegou muito aqui foi Claudinho. Eu mesmo não, só peguei um pra mim, um pra minha irmã, um pra minha irmã, um pra minha mãe e um pro meu pai. Que pai se teu pai já morreu? O que importa é consideração. Por assim, eu vou levar um pra vovó também, que ela já morreu, mas eu gosto muito dela. Gente, só pega o seu, não pode levar pra casa não, tem que comer aqui na escola. Meu Deus, esses meninos são demais.